Música Repórter da TV revela doença grave e preocupa bastante a todos Antes de tudo já se inscreve aí, deixa o like e vai comentando com o decorrer do vídeo O repórter ao qual estamos falando é o André Tau de 43 anos que trabalha para a Record TV Ele revelou recentemente uma grave doença, um problema que vem enfrentando nos últimos tempos Acostumado a dar notícias, ele será tema, no caso ele foi tema da reportagem do Domingo Espetacular, certo? Quem acompanha repórter deve ter visto esse trecho da entrevista dele Em seu perfil no Instagram, o jornalista publicou chamadas da reportagem onde ele fez parte E onde ele contou sobre a luta dele que ele vem travando contra o mal de Parkinson Doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva que afeta os movimentos do corpo E olha só pessoal, apenas 43 anos de idade e ele já vem sofrendo com isso, tá vendo? Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês Comentem aí, deixem muito like aí, certo? Compartilha também e até o próximo vídeo aqui Música Música